Será que é necessário que todo pai e todo filho tenha algum tipo de angústia? Este homem imenso está ocupando muito espaço. E aquele homem pensa, este espaço é meu? E quem é este aí? Acontece de existir algum conflito e ou o mais novo sai ou o mais velho sai. Isso também acontece entre as mulheres de uma forma diferente. Mas as mulheres têm um jeito de acobertar seus atritos de uma certa maneira. Quando nós falamos de família, Sajjoguru, tem algumas coisas que sempre me intrigaram e eu busco respostas, ou melhor, validações de uma energia superior como você. Tipo, eu sempre questionei por que existe uma distância orgânica entre pai e filho, por que sempre existe uma angústia nesse relacionamento. E eu tenho certeza de que muitos que estão aqui já passaram por essa emoção em suas próprias casas, em seus próprios ambientes. De onde você acha que se originou essa distância? Porque toda geração comete o mesmo erro. O que significa que elas não estão aprendendo nada? Quando nós falamos família, você sabe que na Itália, família significava crime? Crime? Sim, a máfia sempre era chamada de a família. Família. Sim. Então, de certa forma, é um tipo de crime. É a instituição mais básica na formação de uma sociedade. Mas, isso não significa que você deva permanecer no básico. Porque essa é uma identidade biológica que nós temos. A biologia é uma realidade, não podemos negá-la. Obviamente, este foi, de certa forma, pelo menos até certo ponto, concebido pelos nossos pais, pelo menos uma parte. Hoje em dia, a forma como é, a aparência é, essencialmente, por causa deles. Bem, o mesmo foi dado a eles por outra pessoa, isso é outra questão, mas para nós nos foi dado por eles. Então, é uma identidade biológica. Isto de limitar a pessoa a sua própria identidade biológica durante toda a vida é um crime. Porque isso gera tantas coisas. Neste país, este país tem sofrido muito por muito tempo. Recentemente, você lançou o vídeo do Mahabharata. O Mahabharata inteiro é um problema de família? É a síndrome de Dhritrastra. Nós ainda estamos sofrendo. O meu filho é o melhor. Custe o que custar. Até hoje, nós estamos sofrendo pelas mesmas coisas. Meu filho é o melhor e ele deveria se tornar o rei. Custe o que custar. Não é apenas... Alguns filhos não saíram tão bem de qualquer maneira. Então, a família é a identidade básica com a qual nascemos. Ela é uma coisa maravilhosa quando você é uma criança, porque sem esse suporte familiar, você não seria quem você é hoje de várias maneiras, ok? Com todo o respeito e consideração e com grande respeito pela família, porque a criatura humana nasce de tal forma que assim que você sai do útero da sua mãe, você não está pronto para se levantar e fazer coisas como as outras criaturas. É necessário um longo período de gestação antes de um homem se tornar um homem e de uma mulher se tornar uma mulher? Existe um longo período em que a incubação da família é extremamente importante e vital, não há dúvida sobre isso. Mas espera-se que você cresça além dessa identidade. No entanto, muitas pessoas nunca crescem além dessa identidade, e por isso elas sofrem. E algumas vezes, se elas nascem em certos lugares, elas fazem com que a nação inteira sofra. Sim. Espera-se que você cresça para além disso. Enquanto criança, é extremamente vital que você se identifique com a família. Mas enquanto adulto, espera-se que você cresça para além de sua biologia, porque a biologia é a identidade mais básica. É preciso que se cresça para além disso. Então, dito isso, será que é necessário que todo pai e todo filho tenha algum tipo de angústia? A questão não é sobre pai e filho. São apenas dois homens, alojados na mesma casa. Quando você tinha oito, dez anos, seu pai era como um deus. Portanto, esse problema começou depois que você fez quinze, dezesseis anos, quando você queria se tornar um homem e não tinha espaço suficiente. Este homem imenso está ocupando muito espaço, e aquele homem pensa, este espaço é meu, e quem é este aí? Eles não podem se reconhecer como pai e filho, porque... Agora, não tem mais pai e filho, tem dois homens na mesma casa e não há espaço suficiente. Isso não acontece somente com as famílias humanas. Toda criatura, seja um elefante ou um búfalo, ou seja o que for, na vida de cada criatura, acontece de existir algum atrito e ou o mais novo sai ou o mais velho sai. Isso acontece em todo lugar, porque isso não é um problema entre pai e filho. São dois homens tentando compartilhar o mesmo espaço e a mesma mulher, chamada de mãe para um e de esposa para o outro. Dois homens. Bem, isso certamente quebra um mito muito grande de que esse país tem se sustentado, porque o problema sempre foi o de duas mulheres na mesma casa. E você simplesmente alterou o conceito que eu acredito ser verdade, porque eu acredito que o problema está no fato de dois homens não poderem ficar alojados. Não, isso também acontece entre as mulheres de uma forma diferente, mas as mulheres têm um jeito de acobertar seus atritos de uma certa maneira. Elas o fazem de uma certa maneira, de uma forma feminina. Os homens vão fazer mais um confronto direto, dar cabeçada ao jeito dos homens. As mulheres são diferentes. Elas vão fazer de um jeito diferente, mas o atrito acontece. O que é o fim do 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 fim